Eu quero só destacar que nos últimos tempos o Atlético Paranaense já pode estar incluído aí naquele grupinho de grandes times do Brasil. Porque tem colocado a cara em várias competições. Ah, mas não ganhou. Não ganhou, mas chega. Chega, aparece, fica sobre o palco, se fala sobre ele. Então, tudo bem, é uma questão de tempo. Em determinado momento vai começar a ganhar, imagino. Ele já ganhou, ele é campeão brasileiro. Ele já foi finalista de Libertadores, de Copa do Brasil. Então, mas quando não tem um pacotão... Ganhou Sul-Americana, né? É, mas quando não tem... Sul-Americana, campeão recente agora. Quando não tem um pacotão de taças, fica assim, ah, mas chega, e daí? Mas não importa. Há muito tempo o Paraná não é notícia no futebol. Vamos ser sinceros aqui. Você é de lá? Sim. Quer dizer, então é muito tempo. Você não fala... Não tem a mesma força do Rio, de São Paulo, em conquista do brasileiro. Não, há muito tempo não tem. O Curitiba foi em 85, o Atlético mais recente. Eu nasci em 86. Então... Se bem que aí o Atlético Mineiro também tem o último brasileiro em 71, né? Eu nem era nascido. É, o Cruzeiro mais recente. Nem era nascido. Tem a Libertadores. Quer dizer, faz muito tempo. Então, ninguém fala. Ninguém fala de algum clube importante ganhando títulos, forte, espetáculo. Londrina, Zé Manoel. É, Zé Landrino, Londrina aí. Rapaz, nós estamos fora dessa briga aí. É, então, não vamos nem falar. Nós estamos fora dessa briga. Agora, o Atlético Paranaense começou a colocar a cabeça para fora quando fez o estádio arrumadinho. Tudo bem que quem manda lá merece críticas, digamos assim, pela falta de diplomacia. Vou usar a palavra para não cutucar. É um pouco grosso, digamos assim. Mas, o clube está aí. Está jogando futebol legal. Eu acho bacana. E do outro lado, tem o Internacional, que agora está sendo cutucado lá. O Renato falou recentemente aí. Se tem alguém que precisa ganhar um título, é quem não ganha há uns 10 anos. É óbvio que ele se referiu ao Internacional. Aliás, essa rivalidade lá, o Andrei, é muito grande. Eu vou falar sobre isso. Mas, Tebas, quero ouvi-lo também. Sobre isso, Wanderlei, peguei aqui os dados do Atlético Paranaense no século XXI. Olha só. Foi campeão nacional em 2001 e segundo colocado em 2004. Foi vice-campeão da Copa Libertadores em 2005. Vice da Copa do Brasil em 2013. Campeão da Copa Sul-Americana em 2018. Finalista da Copa do Brasil em 2019. Pode ser campeão contra o Internacional. Terceiro colocado no Campeonato Nacional no Brasileiro em 2013. Ou seja, você pegar os 12 clubes que dizem que são 12 gigantes no Brasil e tal, e comparar com o Atlético Paranaense, tem muito grande aí nessa lista de 12 clubes. Que não fica nesse ranking. Que não fica nesse ranking. Que legal esses dados aí. O Botafogo, que é um time com uma tradição incrível. A gente respeita muito o Botafogo. Mas, do ponto de vista esportivo mais recente, o Botafogo, o Vasco também. Se você comparar com o Atlético Paranaense, do ponto de vista esportivo mais recente, o Atlético Paranaense é maior hoje que o Botafogo. É maior hoje que o Fluminense. Hoje. Se você for pegar os dados mais recentes, é difícil. Então, o Atlético Paranaense é um time que merece ser mais respeitado, na minha opinião, no Brasil. A rivalidade Grêmio e Internacional, Andrei, o bicho pega, né? Pega demais. Mas muito legal esse resgate histórico, né? É importante trazer esses números, essas conquistas, esses feitos do Atlético Paranaense. De hoje pra amanhã, entendeu? É, pra embasar o que o Vanderlei tava dizendo. E eu acho que isso explica, eu vou falar, claro, da rivalidade, é o assunto agora. Mas só pra salientar uma questão importante. Como a parte administrativa é fundamental. Como ter um clube que paga em dia e que tá organizado internamente, acaba determinando também as conquistas de campo. Porque a gente sabe, assim, de clubes aqui de São Paulo e que tão vivendo problemas, o Corinthians recentemente. Sem dúvida. Poderia muito ser campeão num ano e no ano seguinte a gente via brigando pra não cair. É. E quando tu tem um time organizado internamente, ele pode até não ganhar um título, mas ele vai brigar por uma conquista importante. É o caso de Palmeiras, é o caso de Flamengo, é o caso do Grêmio hoje. Não se sabe se ele vai ser campeão. É difícil a gente apostar num título. Com alguma convicção. Mas a gente sabe que ele vai brigar. Quando um time é bagunçado administrativamente, pela camisa, pela história, pela torcida, ele até pode brigar por título. Mas ele também pode brigar pra não ser rebaixado. Ele pode eventualmente ser rebaixado. Olha o caso do Cruzeiro. A força, a camisa, o elenco que o Cruzeiro tem. E que turbulência. E que turbulência tá vivendo. E isso reflete no campo. O Cruzeiro pode sim ser rebaixado. E não vai ser pelo talento que tem, pelos jogadores que tem, pela torcida. Mas por essa bagunça administrativa. O Atlético, você citou bem, Wanderlem, é um caso de um clube que entrou no patamar dos maiores do futebol brasileiro, muito em função dessa organização administrativa. O Daír é o meu técnico do Inter. É o primeiro trabalho dele na equipe principal. Mas tem história no Internacional. Trabalhou lá como assistente um tempo. O Thiago Nunes também era assistente no Paranaense. Ele comandou o time Sub-23, que o Atlético joga o Paranaense com o Sub-23. Era o Fernando Diniz, o técnico. Ele assumiu. Mas são dois jovens treinadores. Um gaúcho, Thiago Nunes, e um catarinense, o Daír Helma. Se bem que a carreira dele foi feita no Rio Grande do Sul. Começou no Internacional, aquela coisa toda. Mas dois jovens treinadores estão aí na final da Copa do Brasil. O Inter sempre tentando se organizar. Passou por um momento difícil, não faz muito tempo. Mas tentando se organizar. E o Atlético. Eu acho que é justo falar que hoje ele superou diversas equipes desse grupo dos 12. São chamados de grandes do futebol brasileiro. Pelo CT que tem, pelo estádio que tem. Pela organização como clube de futebol. Você tem razão. O presidente, o manda-chuva do time lá. E a gente não sabe como é que vai ser quando ele sair. Quando terminar a passagem dele. Se o Atlético vai continuar. Se ele está montando uma estrutura para o Atlético funcionar sem ele. Porque ele é o todo poderoso. Mas de qualquer forma, é um trabalho que realmente é diferencial. É diferente no futebol brasileiro. Inclusive nessa história de mudou escudo. E não sei o que. E olhando para outras plataformas. Tentando essa modernização. Que está chegando em diversos setores do futebol brasileiro.